Esse dedinho vai trabalhar já já, vamos lá. A paz de Deus, queridos irmãos violeiros que gostam aqui desse instrumento maravilhoso, o violão. Finalmente chegamos aqui no vídeo em que eu vou mostrar como tocar o corinho 6. Eu passei aqui alguns vídeos com alguns exercícios preparatórios para que nós pudéssemos chegar aqui nesse momento. Se o irmão ou a irmã não acompanhou desde o começo, chegou nesse vídeo aqui pela primeira vez, vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário o link da playlist, tá? Clica no link da playlist, porque lá você vai conseguir acompanhar todos os vídeos passo a passo. Esse aqui é o sexto vídeo, já é o vídeo onde eu vou mostrar como tocar o corinho 6. Essa semana eu cheguei do serviço e preparei aqui essa tablatura. Ela está em PDF, eu compartilhei lá no grupo, no WhatsApp. Vou deixar o link do grupo e também do canal do WhatsApp também. Se os irmãos clicarem, já vão acessar lá o grupo e vão ter acesso aqui a esse PDF, tá? Tudo gratuito. Os irmãos pegam esse PDF, podem imprimir que nem eu fiz aqui e também podem estudar em suas casas, tá? Aqui eu dividi em quatro páginas, numa única só, saiu numa folha. Essa aqui é uma tablatura, não é partitura. Eu expliquei em um dos vídeos anteriores como ler tablatura. Também está lá na playlist, os irmãos podem acompanhar. Bom, irmãos, nesse vídeo eu vou apresentar apenas os compassos 1 e 2. Por que eu estou fazendo isso? Não adianta eu querer chegar aqui e falar assim, ó irmão, é assim que toca. Chegar tocando rápido. Todo mundo aprende devagar e depois vai mais rápido. Então a gente não pode ser muito ansioso nesse sentido. Por quê? Muitas pessoas se frustram. Elas começam e depois desanimam justamente por causa da pressa. Então a gente não pode ser ansioso. O objetivo aqui é ir com calma. Não adianta a gente querer correr no violão porque não funciona, tá? Então vamos começar. Vamos formar aqui o acorde de Sol maior. Mantenha esse acorde formado ali. Vamos pegar duas notinhas aqui. Uma com o dedo médio e a outra com o polegar. A nota Sol, que está aqui na corda solta. Dedo médio. E a nota Sol também, que é mais grave, na corda misão. Só que aí vai pegar as duas juntas. Então vai ficar assim. E aí são três sequências desse jeito. Então vai ficar... Então ficou desse jeito. Repita só que eu peguei aqui com o dedo médio, o Sol. Sol, Si, Lá, com o dedo médio também. E o Sol com o dedo médio também. Ou posso pegar com o indicador. Então vai ficar assim. Agora repare só na mão esquerda. Esse Lá que a gente pega é com esse dedo indicador. O Sol maior, quando eu estou com ele montado aqui, ele fica assim. Só que para pegar o Lá, eu tenho que descer com ele. Porque ele está na corda Lá. E é uma nota Si. Mas aí, se eu desço aqui para a corda Sol na segunda casa, ele vira uma nota Lá. Então é importante ter esse movimento aqui do dedo. O acorde está formado. E o dedo, ele movimenta. Então para pegar aquela nota Lá, eu preciso descer aqui. Então vai ficar assim. Repara aqui na mão esquerda. Então repare que é uma sincronia entre as duas mãos. Por isso que a gente está indo com calma. Vamos agora para o segundo compasso. No segundo compasso, vai mudar de acorde. Então esse acorde de Sol maior que está formado ali, o irmão vai vir e vai formar o acorde de Ré maior, como o irmão aprendeu. Então formou o acorde de Ré maior, mantém ele aqui. Porque a gente vai precisar usar depois esse dedinho aqui. Esse dedinho vai trabalhar já já. Vamos lá. Mas segura ele aí por enquanto. Então formou aqui o acorde de Ré maior. Então o irmão vai fazer essas duas primeiras notas. Está o zero aí. Então é corda solta. Então vai ser a nota Ré e a nota Lá. A Ré o irmão pega com o indicador e a Lá pega com o polegar. Então fica assim. Deixa soar essa nota, principalmente a nota Lá. Deixa ela soar. Não abafa ela. Então fica assim. Agora chegou a vez do dedinho. Vem aqui com ele na corda Ré e pressiona para a gente pegar um Fá sustenido. Então o irmão está aqui com o acorde formado. Depois o irmão só vai vir aqui. Com o terceiro dedo na corda Ré. Então vai ficar assim. Então o Ré e o Lá juntos com esses dois dedos aqui. O dedão no indicador. E o Fá vai pegar com esse indicador aqui. Aí vem o Lá e o Ré. E o acorde está lá. O único movimento que teve no acorde foi esse quarto dedo. Aí eu tirei porque eu já utilizei o Fá. Não preciso mais dele. Tirei a nota Fá. E aí o Lá e o Ré. Deixa soar também. Então pegou o Lá e o Ré. Aí o irmão vai trabalhar o Ré, Lá, Ré, Lá. Agora eu vou fazer completinho. Ré, Fá, Lá, Ré, Lá, Ré, Lá. Ré, Fá, Lá, Ré, Lá, Ré, Lá. Então vamos revisar. Ré, Fá, Lá, Ré, Lá, Ré, Lá. Ré, Fá, Lá, Ré, Lá, Ré, Lá, Ré, Lá. Esse é um bom exercício para ser feito. Esse é o exercício que o irmão tem que fazer. Repetir várias vezes. Até o irmão ir ganhando mais confiança. Mais velocidade. Sempre seguindo aqui a tablatura. Então é isso meus irmãos. Agradeço a paciência. A gente está seguindo devagar aqui no aprendizado. Justamente porque eu me preocupo com o resultado. Não adianta eu correr porque você vai acabar tendo dificuldades também. Assim como eu tive. Então a gente vai indo devagar que a gente consegue. No próximo vídeo eu vou pegar a próxima sequência de notas. Depois outro vídeo, outro vídeo. E depois eu reúno tudo num vídeo só que o irmão consegue acompanhar também. Porque assim eu vou gravando os vídeos no meu tempo. E tentando entregar um vídeo aqui com a máxima qualidade também. Faço o convite novamente ao irmão, à irmã. participar do nosso grupo lá no WhatsApp. E também no canal no WhatsApp. Os links estão aqui na descrição. É só clicar e o monja consegue acessar esses grupos. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Bons estudos.